Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Wender Silva. Hoje eu quero ler para você em Gênesis no capítulo 15 e no versículo 7. Vamos ler sobre o nosso pai da fé, Abraão. Acompanhe essa leitura no versículo 7. Diz-lhe mais, eu sou o Senhor que tirei da terra dos caldeus, para dar-te a esta terra para herdares. E disse ele, Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe, toma-me uma bezerra de três anos, uma cabra de três anos, um carneiro de três anos e uma rola. E um pombinho, e trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada um deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as exortava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abraão, saibas de certo, que peringrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-lo-ão e aflingi-lo-ão quatrocentos anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Deus pediu para que Abraão saísse de Ur dos Caldeus, aonde era a sua terra natal. Então Abraão começou a andar pelo deserto com a sua esposa, com a sua família, com Ló também que o acompanhou, e eles foram andando, sem direção e sem rumo. E um dia desses, Deus disse para Abraão, eu te tirei Abraão, eu vou te levar a uma outra terra. E Abraão disse, mas como eu saberei se isto é verdade? Aí Deus disse, pega os animais e faça para mim um sacrifício. Coloca-os uns de frente aos outros, e eu vou mostrar a você, Abraão, que eu sou contigo nesta caminhada. Eu sou com você nesta promessa que eu te faço. E aí Abraão pegou o bezerro, pegou a cabra, as rolinhas e colocou uns de frente com os outros, e ali ele ficou à espera. Mas no momento, no inteirinho que Abraão esperava Deus falar com ele, vinha as aves do céu para comer aqueles cadáveres. As aves viu e elas desciam para comer, enquanto Abraão estava pegando-se no sono. Mas aí ele acordava e ia espantar as aves. No final do dia, quando o sol estava se pondo, veio uma grande escuridão e caiu sobre Abraão. E Deus começou a falar com Abraão sobre o que ele iria fazer com Abraão. E com a descendência de Abraão, na nova terra que Deus o colocaria. E aí, crente, você pode estar perguntando, mas o que é que Deus quer falar comigo nesta palavra? O que Deus quer falar com você é o seguinte, Deus ele te tirou de ur dos caldeus. Deus ele tirou você de um mundo de pecado. Deus ele tirou você de um mundo depressivo. Deus ele te tirou de um mundo de tristeza, de um mundo de solidão. Eu não sei qual era a sua posição no mundo, quando Deus ele chamou você para que você saísse desse mundo. E você saiu e você caminhou com Deus, você está andando com Deus. Mas às vezes você se pergunta, o que é que Deus tem para mim nesta nova caminhada? O que é que o Senhor tem para mim nesse novo caminho? E às vezes você tem orado, você tem jejuado, você tem lido a Bíblia, você tem buscado como Deus quer que você faça. E às vezes você tem dormido um pouco espiritualmente, porque você não está sentindo, você não está ouvindo Deus falar com você. E os seus sacrifícios estão aí abertos diante de Deus. Às vezes você fala, Deus eu já fui tanto em monte, Deus eu já orei tanto em campanhas, Deus eu já li tanto a Bíblia, Deus eu já fui tanto em vigílias e nada tem acontecido na minha vida, Deus. Eu ainda não cheguei aonde o Senhor me prometeu. E às vezes, meu querido, você está entrando em um sono espiritual, porque você não está vendo Deus falar com você. Abraão chegou a dormir, chegou a cochilar, porque Deus não aparecia para ele. E vinha as aves para comer o sacrifício, mas ele acordava e despertava as árvores e mandava com que os urubus, os corvos fossem embora. Meu amigo, você precisa despertar do teu sono, porque Satanás, ele pode estar vindo comer os teus sacrifícios que você tem feito na tua caminhada cristã. O diabo está colocando desânimo, as aves do desânimo, as aves da preguiça, as aves da murmuração, para comer, para devorar todo o sacrifício que você tem feito diante de Deus. Deus me usa para trazer esse vídeo até você, para você despertar, para você acordar do teu sono espiritual e voltar a exercer os teus sacrifícios, voltar a orar, voltar a jejuar, voltar a buscar a Deus, porque Ele vai falar contigo. Ele vai te levar aonde Ele prometeu. Você precisa acordar deste sono, você precisa despertar e espantar o diabo da sua vida. E espantar o diabo da preguiça, e espantar o desânimo, e espantar tudo aquilo que está atrapalhando a tua vida cristã. De repente, a internet está atrapalhando a sua vida cristã. De repente, há tantas outras coisas que estão atrapalhando a sua vida cristã, e você não está percebendo. É hora, Abraão. É hora, Abraão de Deus, você despertar e espantar, e jogar para o lado tudo isso que está atrapalhando você. Deus, Ele te prometeu, Ele quer te levar à terra prometida, mas você tem que bater a poeira, meu amigo. Você tem que levantar, você precisa despertar, para você ouvir a voz de Deus. Caso contrário, os teus sonhos serão devorados por Satanás. Caso contrário, todo sacrifício que você tem feito na caminhada evangélica, na caminhada cristã, será comida por Satanás. E aí, você morrerá no deserto. Mas em nome de Jesus, levanta, bata essa poeira, e caminha agora com o Senhor Jesus Cristo. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã, com mais uma palavra de Deus.